E aí pessoal, beleza? Bom, chegou a encomenda aqui, pra mim hoje aqui, inesperada, né? É... Simplesmente o correio jogou essa encomenda minha no vizinho, como se fosse um lixo, né? A jogou assim que me jogou lá no vizinho, né? Simplesmente o trabalho perfeito nesses correios brasileiros ali Tanto ele quanto o correio, não sabe? Ele é a porra do número E fez essa cagada aqui e não pude estar abrindo com você, já estava aberto aqui já, né? É... isso aí, né? Fazer o quê? Essa merda de correio do Brasil Bom, essa encomenda aqui É a minha primeira compra do eBay Ela demorou só 27 dias Tempo recorde, né? Pra mim, no canal É... foi comprado dia 2 do 4 e hoje 29 do 4 E custou 25 reais E... 8 dólares e 44 centavos Bom, esse aqui é um capacete de ciclismo É esse que eu te falo aqui É... não dá pra ver também aqui, né? Código de racia, acho que é esse aqui, ó Vou deixar na descrição do vídeo também Vou abrir aqui Eu tô... chateado com isso com o dia Muita sacanagem A última encomenda já demorou 8 meses E indo pro cima é esse fácil Essa sacanagem de jogar a encomenda como se fosse um lixo No vizinho Se fosse uma coisa de quebrar Eu tava no preju, né? Ó... Um capacete de ciclismo, né? É... Muito bom Capacete top É... semelhante ou igual, não sei Do... Que tem um do canal do Mazeta, o Importes Eu acho que o dele é vermelho, não sei Mas é muito legal Muito barato também, né? Um desse aqui Na loja do Centauro Eu vi tava no preço de... 60, eu acho 80, sei lá E eu comprei por 20... Combo por 8 dólares, né? 20 reais Agora deve tá menos, o dólar baixou E... Olhando no canal do Mazeta, o Importes Eu vi um capacete semelhante e quis comprar Esse aqui, comprei no Ebay Que tava barato aqui no AliExpress Um capacete muito bonito, tem uma azul É... Ele tem umas... As alcinhas aqui ajustáveis Você encaixa aqui, regula Regula aqui nas alças aqui E tem essa regulagem aqui traseira Regula também Esse aqui é um isopor Essa abinha aqui também, ó... Essa abinha aqui também, ó... É... Ela sai... Quem não quiser usar, ó... É só tirar Essa tiraca E aí fica assim E aí fica assim Tem muito pra caramba É... Tem mais encomendos aí pra chegar também esses dias aí E aí... Vou tá fazendo mais a box Isso aí... Se você gostou do vídeo Deixa aquele like lá pra nós E... Compartilhe aí nas redes sociais Favorito do nosso vídeo E quem é... Se inscreva no canal Se inscreva E quem é inscrito Cê é o bichão mesmo, hein doido E acessa a nossa página no Facebook E os canais parceiros aí Pra tá ajudando nós aí Valeu! Falou! Até a próxima! Fui! Tchau!